Na beira do mar, na beira do mar Esse axé de guru ele vai incorporar Na beira do mar, na beira do mar Na beira do mar, na beira do mar Pegar capoeira na beira do mar Na beira do mar, na beira do mar Seja bem vindo, vem igual pra jogar Na beira do mar, na beira do mar Pegar capoeira na beira do mar Na beira do mar, na beira do mar Vamos jogar lá, na beira do mar Na beira do mar, na beira do mar O segredo tá na roda, agora vamos badear 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 Vamos badiar Agora vamos badiar Agora vamos badiar Agora vamos badiar